Veja nesse vídeo como trocar a senha do Gmail e esse tutorial poderá ser feito pelo seu celular ou pelo seu computador porque vai funcionar basicamente de forma idêntica, beleza? E quando nós falamos sobre trocar a senha do Gmail, nós estamos falando aqui basicamente sobre trocar a senha do Google porque é através da nossa conta Google que nós acessamos, por exemplo, o serviço do Gmail que você está querendo trocar a senha aí também então você troca a senha da conta Google para que os outros serviços do Google, por exemplo, o Gmail e o YouTube, tenham a senha alterada também então é bem simples, você vai clicar aqui, abra o seu navegador no seu celular e entre no site do Google, então digite aí google.com agora você vai clicar na sua foto aqui em cima, na sua conta se você estiver querendo trocar a senha de outra conta do Google, é só você clicar aqui nessa opção em mostrar mais contas e clicar aqui em adicionar outra conta para que você altere o e-mail aqui vinculado, logado no seu celular para que você troque a senha dele eu estou querendo trocar a senha dessa conta de e-mail aqui que eu vou utilizar como exemplo depois de escolher a sua conta de e-mail, você vai clicar aqui em gerenciar sua conta do Google nessa tela você vai rolar essa aba aqui para a esquerda e vai procurar a opção de segurança agora nós teremos essa tela sendo exibida, se você estiver no computador também será exibida a mesma tela você vai rolar nessa tela aqui até a opção de senha, logo aqui abaixo aqui mostra inclusive a data da sua última alteração de senha aqui da sua conta Google clique em senha, agora você deve digitar a sua atual senha do Google aí no seu celular se você não se lembra da sua atual senha do Google, eu já fiz um vídeo mostrando como recuperar uma senha esquecida aí do Gmail ou da sua conta do Google vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição digitou a sua senha, você vai clicar em avançar e agora você poderá estar escolhendo uma nova senha se você também quiser alterar a senha do seu Instagram ou do seu Facebook, eu já gravei vídeo ensinando como fazer isso vou deixar o link para eles aqui embaixo na descrição e agora faz o seguinte, se esse vídeo te ajudou e foi útil, deixa aqui embaixo o seu comentário deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais de tecnologia assim como esse vídeo aqui que um dia você já precisou ou ainda pode precisar te vejo no próximo vídeo e valeu!